Compra direta do Carro B10 de volta aqui no bairro Vila Nova, eu tô na 15 de novembro, na verdade eu tô no Quintino Automóveis que preparou para esta semana ofertas imperdíveis, Claudio, bom dia! Bom dia, Fábio, para quem quiser trocar de carro, a hora é essa, vai ter que passar na Quintino Automóveis e conferir as ofertas, Fábio, tá demais essa semana aí! A hora é agora, não dá pra perder tempo, olha só a primeira super oferta! Eu tenho pra você, aqui no Quintino Automóveis, este Toyota Corolla XEI, é um 2.0 Wanderia 2010, este é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, é câmbio automático, bancos em couro, por R$ 39.900,00, eu disse, apenas R$ 39.900,00! Agora, olha só este Peugeot Escapeide, este é completo, motor 1.6, tem ar, direção, vidros e travas elétricas, Wanderia 2006, quer ir para a sua garagem por apenas R$ 16.900,00! R$ 16.900,00, eu disse, só R$ 16.900,00! Manda agora um WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora, neste domingo, agora, porque a hora é agora! Fale agora com o Quintino Automóveis, mais uma super oferta, Honda Civic, este é 1.7, ele é completo, tem ar, direção, vidros e travas elétricas, Wanderia 2005, este vai com manual e chave reserva, 4 pneus novos, por R$ 22.900,00! Apenas R$ 22.900,00! Agora, para fechar as ofertas do Quintino Automóveis, nós preparamos para você, esta Mercedes C200, é uma 2.0, Wanderia 2015, esta vai com manual e chave reserva, Apenas R$ 50.000,00, rodados, esta tem teto solar, câmbio automático, bancos em couro, central multimídia, por R$ 128.900,00! Eu disse, apenas R$ 128.900,00, a hora é agora, e o local é aqui, no Quintino Automóveis, Cláudio! Venha para cá, venha conferir as ofertas, que o tema da semana, Fábio, é não perder negócio, para você que quiser realmente negociar, venha para cá, venha conversar com a gente, que vai ser um bom negócio, com certeza! Quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá! Apenas R$ 12.000,00!